Olá, hoje vamos fazer a calibração do PIT-BC04, instrumento de pressão. Aqui está o handhard, comunicador da Emerson, uma fonte de 24 volts. Pronto, já fiz a instalação todinha sobre eles, eu não resisto. Eu estou ligado na fonte para o PIT, e o handhard com a fonte e o PIT. Vamos ver, eu já comuniquei aqui com ele. Vamos agora começar aqui. Vamos colocar as linhas, vamos zerar o PIT. E vamos transformar ele de bar para Kilo. Já conectou, já. Está vendo? A pressão aqui que está no handhard. E aqui no PIT, vocês estão vendo que está desalinhado. Vamos fazer, vamos zerar o instrumento agora. Configurações. Vamos estabelecer aqui, vamos usar também esse equipamento aqui, olha, de pressão. Ele está ligado diretamente com o PIT. Aqui, aqui é a água destilada. Você faz a... Funciona para ele tirar pressão. Nossa. Aqui no... Ok. Parado. Vamos fazer aqui... Zerou, está vendo? Agora pode ser que normal. Agora vamos... Colocar... Tirar ele em bar e colocar em... Unidade de pressão. Vem que está em... Aqui está em bar, né? Vocês viram? Bem... Obrigado. Aqui eu vou colocar para Kilo. Ok. Ok. Pode ir. Vocês estão vendo que já foi Fazer a pressão agora Diretamente Conchumento de pressão Bem que eles estão zerados De acordo com o que eu vou fazendo a pressão E vai subindo Vai ficando mais pesado Noventa e seis Noventa e dois Noventa e dois Nessa calibração a gente faz mais ou menos com vinte Quarenta Oitenta E cem Aqui é só pra vocês terem uma noção mais ou menos Valeu Tchau